Olá pessoal, tudo bom com vocês? Depois de muito tempo eu vim aqui fazer um vídeo para o meu canal, estou gravando com o celular Eu até trouxe a câmera para a viagem porque eu estou em Búzios, no Rio de Janeiro Pois eu moro 5 horas daqui, que é a região dos lagos, no Rio de Janeiro Para quem nunca visitou, deveria conhecer porque é muito bom Tem as outras cidades, que é Cabo Frio, Arraial do Cabo Que fica próximo daqui, mas hoje eu vim em Búzios e gostaria que vocês conhecessem um pouco mais Eu cheguei aqui no sábado e fui à praia no domingo E hoje, no domingo eu visitei, na verdade no sábado à noite quando eu cheguei Porque o ônibus atrasou um pouquinho, então eu cheguei à noite, era para eu ter chegado à tarde Então umas 6 horas, aí eu fui, peguei o ônibus de 6 horas e cheguei umas 10 Para vocês terem uma base Então chegando aqui, eu saí logo e fui passear um pouco Como eu já vim aqui uma vez, então eu já conhecia mais ou menos Porque eu já me hospedei perto daqui, de onde eu estou hospedada agora Porque eu aluguei uma casinha Bonitinha e é isso Eu cheguei sábado à noite e fui procurar coisa para comer e dei uma passeada E como aqui está em época de carnaval, o pessoal sai muito à noite Como o pessoal sai muito à noite, eu fui e dei uma passeada na Rua das Pedras Que é a famosa Rua das Pedras, que o pessoal gosta mais, que é no centro Então é só pegar uma van aqui, que está custando em média R$3,50 até o momento Nunca mudou, desde quando eu visitei E eu acho que vai permanecer assim Então uma boa dica para quem gostaria de vir no Rio de Janeiro Não só em Copacabana, Ipanema, porque eu moro uma hora de lá, né? Então, mas enfim Eu vou filmar um pouco a minha ida à praia agora Porque eu acabei de voltar de uma Mas eu vim aqui, almocei E tomei banho e agora vou sair de novo No domingo, eu visitei bastante praia Porque eu fiz escuna E em média estava custando R$40 por pessoa Tá? Vai depender muito do lugar onde você vai parar para poder fazer a escuna E enfim Agora eu vou ir para a praia e vou filmar um pouquinho para vocês Voltei, galera Acabei de descer da van E entrei aqui na... Deixa eu passar pra aí E acabei de entrar aqui na rua que eu vou visitar A Praia do Forno, que tem a areia vermelha É... E a Praia da Foca Aqui nessa rua Tem... Quatro praias Mas eu só vou visitar Duas Que é a Praia da Foca Que é a Praia do Forno Tá um sol De Lascar Porque... Porque a previsão estava falando que não ia fazer esse sol todo Ia fazer... Ia ficar nublado, né? Tanto que nos dias anteriores ficou um pouco nublado Mas teve sol Mas ficou um pouco nublado Lá pra baixo no Rio de Janeiro Tá chovendo ainda Bom... Ontem estava chovendo, né? Que foi no... Na... No sábado E no domingo Choveu E agora Tá nublado lá Provavelmente deve estar chovendo agora Ou... Deve estar nublado ainda Mas eu acho que vai chover lá A probabilidade de chover lá é maior do que aqui Porque aqui tá um sol Hoje amanheceu nublado Mas... Tá tudo certo Agora eu vou andar Quatro quarteirões Pra poder chegar na praia Se não me engano é a praia da Foca Que é a primeira Mas eu vou ver direito E... E volto a gravar com vocês Eu ia começar a gravar o vlog Quando eu cheguei Mas... Estava super mega cansado Então nem pensei nisso E... No outro dia eu já acordei cedo E... Indo me divertir Então... Nem pensei na possibilidade Mas... Essa aqui é a rua Que eu tô andando A gente parou aqui Catar umas flores Pra fazer aquelas fotos Tumblr Entrando aqui na rua Pra Praia da Foca Tem uma plaquinha aqui, ó Pra Praia da Foca E a do Forno Ai... Agora eu vou mandar mais Acabei de chegar aqui na Praia do Forno Ela é bem pequena Vou filmar pra vocês Dá pra ver um pouquinho da areia É bem pequenininha mesmo Só vai até... Aqui, ó Tem essa parede aqui Agora dá pra ver que tá vermelha A cidade tá cheia de argentino Esse ano Bem mais do que... Os anos anteriores Segundo pesquisas, né Porque... Mas como eu tô aqui Eu tô vendo que tá bem... Bem cheio Porque quando eu vim em 2015 Não tinha tanto gringo Esse caminhãozinho tá saindo Deve fazer um long tour E é multilingual Amo Deve tá levando pra conhecer a cidade Aqui tem um... Um bistrô E... É isto Vou chegar aqui na Praia da Foca Que é aqui do lado Só que a pé Você anda bastante Cerca de... Sete minutos Oito minutos Quase dez É... Eu vou filmar aqui pra vocês A... A frente Só dá pra tirar foto nessa daqui Porque... Porque... São... São rochas que tem aqui Mas é bonito Peraí Tá vendo? São essas rochas A gente vai descer lá Pra ver como é que é A gente chegou aqui, ó Aí tem essas rochas Aí passa por... Pelaquele caminhãozinho ali, ó De barro que tem Aí tem essas rochas aqui Aí eu vou lá um pouquinho ali Pro meio das rochas Pra poder ver como é que é Ó Aí a gente vai ali, ó Pra uma praia que tem ali Uma prainha, né? Pequenininha Que é a continuação, né? Daqui, ó São as rochas Olha Água bem clarinha Meu Deus Chegamos aqui Olha essa água, gente É muito transparente Real Olha isso Muito transparente Olha lá, gente Olha essa água Eu amo Olha essa água Olha essa água Olha essa água Eu tô saindo da praia que eu já fui lá, eu tô indo pela trilha, uma trilhazinha de barro, ó, essa trilhazinha, um pouco chatinho de andar aqui, porque se o teu chinelo tiver, teu chinelo não, teu calçado, se tiver com areia molhada, enfim, é meio chatinho, ai meu Deus, tem uma árvore aqui, ó, tá vendo? Até fica com esses buraquinhos, e é um pouco altinha, escorrega um pouco, dependendo, né? Ai, e é isto, olha, tô chegando aqui em cima já. É isto, agora eu tô indo pra casa, porque eu vou pra rua, badalar, mentira, não vou badalar não, mas eu vou na famosa Rua das Pedras de novo. Eu tô indo pra casa, porque eu vou na cansao, 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 eu vou na cansao. E aí galera, tudo bom? Agora eu tô indo pra praia de Yeribá Vamos visitar talvez a praia da ferradurinha e depois ferradura Estamos indo pra praia da ferradurinha e praia de Yeribá Estamos andando Estamos andando um pouquinho aqui, fica próximo então E é isso, quando eu chegar lá na praia eu faço o mesmo esquema, filmo pra vocês verem E aí 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 Só fiquei um pouquinho aqui na praia da... Praia de Yeribá Agora eu vou lá na praia da ferradurinha Pra ver como é que é Porque eu vi por foto E é maravilhosa Agora vamos ver Na vida real aqui Estamos aqui numa rua sem saída Uma rua sem saída que tem os estacionamentos ali embaixo E estamos chegando já Vou filmando já Vou filmar quando eu estiver ali já Acabamos saída da praia da ferradurinha Tem que andar um pouquinho Tem que andar um pouquinho Mas pra quem tem carro Ou quer ir de bugre táxi Que aqui tem, né Pode ir Mas O que quiser ir a pé Gosta de andar Pode ir tranquilamente A praia de Yeribá A praia de Yeribá fica do lado Só que pra ir pra ferradurinha Tem que andar um pouquinho mais pra frente E entrar no... Num beco E enfim E pra quem for tomar banho na ferradurinha Só tem que tomar cuidado um pouquinho com as pedras Porque tem umas pedras no meio do mar, assim Mas enfim Muito boa Gostei Quem quiser visitar Pode ir tranquilamente Agora estamos indo pra casa almoçar Porque né Fome Essa vez nem deu pra filmar o trajeto Porque eu vim de Uber Paguei 10 reais 10 reais Ai que delícia Tá ventando muito Tchau 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 então é isso gente muito obrigado por ter assistido até aqui e se você puderem e quiserem podem visitar buzos que é um lugar super em conta e a maioria dos gringos argentinos no caso vem pra cá porque é é muito bom o lugar muito bom a cidade fica muito boa quando tem show é quando é carnaval principalmente porque a cidade fica cheia assim mas não tanto quanto cabo frio porque cabo frio fica muito cheio muito aglomerado a raial do cabo também fica muito cheio o trânsito fica horrível aqui em buzos é mais um é mediano trânsito é fica cheia a cidade em época de carnaval mas dá pra você se divertir tranquilamente você pode andar até tarde na rua sem ninguém te incomodar porque as pessoas são respeitosas e é isso porque as pessoas acham que buzos é caro mas buzos não é caro e aqui em buzos é super encontro você pode visitar você pode andar você pode ficar super tranquilo aqui porque é muito bom mesmo as vans ao momento estão custando 35 acho que eu acho que eu falei no início do vídeo não sei enquanto estão 35 então então um preço muito barato porque você só vai e vai voltar porque você quando você vai para o centro só vai depois você volta então não tem problema sabe porque as vans geralmente passam em todos os lugares e é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo muito obrigado por ter assistido aqui onde eu tô aqui onde eu tô habituado é trevo da barbuda então eu fui para nove praias pegando van andando enfim quando vocês vierem comenta aqui embaixo que vocês foram que vocês vieram aqui enfim espero que tenham gostado do vídeo e desculpa por ter desaparecido né gente faz parte da vida eu desapareci aqui eu sei lá acho que eu desaprendi a fazer vídeo para o youtube não sei eu falo muito porque signo de gêmeos fala para caraca mesmo e é isso gente espero que vocês gostem muito do vídeo muito obrigado por ter assistido até aqui paciência né meus amores paciência se inscreva no canal ativa o sininho dá um like aqui embaixo curta um espalhinho enfim vamos vamos viver porque vamos 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 viver porque né enfim gente até mais até a próxima viagem ou até o próximo vlog e sei lá qualquer coisa que apareça aqui nesse canal fui